Oi garotinha do meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe e se não se esqueça de compartilhar com os amigos e família Então, eu não postei vídeo esses dias porque tinha muita coisa pra me fazer Então, é isso que eu queria botar vídeo, e vocês tem aqui, se vocês não gostam de que eu não poste vídeo todo dia, vocês não se inscrevem Por que vocês não se inscrevem nenhum, gente? Eu posto vídeo todo dia, gente, é por causa disso Não Mas deixe seu like, ative o sininho, compartilhe, mande um comentário pra vocês, é sério E eu vou botar o próximo É assim Eu não sei se eu quero botar um vídeo É sim, não sei se eu queria botar ele Deide-se eu vou botar pulando Não é só Então, galerinha, por aí você tem que se inscrever e ativar o sininho para chegar e tchau, tchau.